Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e já compartilha Pessoal, vamos falar de Amanda Silva e Mariana Araújo Fim da amizade, gente, amizade desfeita Todo mundo já estava vendo aí, né, uns bons dias, que a Mariana Araújo não ia, gente, na casa da Amanda Silva e vice-versa Todo mundo sabe também, gente, que a Amanda era, tipo assim, vamos dizer, meio que viciada na Mariana Araújo Inclusive, dizia até que a Mariana era o chaveirinho dela Todo mundo viu aí, né, o grude que essas duas criaturas tinham uma pela outra Ou será mais da Amanda Silva para a Mariana? Não sei muito bem, não, gente Eu só sei que nos isso eles tinham muita visita, muito jantarzinho, almocinho, passeio, final de tarde na praia e muito mais, né Mariana se separou, gente, recentemente, né, eu acho que está com um mês e pouco, dois meses E aí, parece que as coisas antes disso já estavam meio que tortas Se é que a gente pode dizer dessa forma, né O que mais fiquei chocada foi que a Amanda esperou muitas, mas muitas pessoas mesmas perguntarem sobre isso Porque ninguém é trouxa, né, gente? Lá no Instagram, aquele grude e de repente não se fala mais uma na outra Alguma coisa tinha E será que pode ter a ver, gente, com o marido de ambas? Não sei não, hein Olha bem o que a Amanda deixou no dia de ontem Bem explicado sobre a amizade das duas Estou recebendo muitas mensagens de vocês a respeito da amizade que eu tinha com a Mariana No período da nossa amizade, infelizmente, houve comportamentos que justificam colocar um fim nessa amizade Sinto que devo satisfação a vocês pelas mensagens que recibo Então, deixando claro, nós não temos mais nenhum vínculo de amizade E aí eu digo pra vocês, gente O que será que houve de tão grave A ponto da Amanda querer distância da Mariana Todo mundo via aí, né, gente Que a Amanda era muito, mas muito ligada na Mariana E realmente, de repente, o fim é simplesmente sem explicação dessa amizade Sei não, hein, gente É o que eu sempre digo Negócio de um na casa do outro Muito homem, muita mulher enfiada dentro da sua casa Aquele monte de gente, um furdunço danado Três crianças, né Daqui a pouco ia ser quatro Porque a Amanda tá grávida novamente E juntando com a da Mariana Ia ser quatro crianças É muita coisa, gente Mas que algo bem grave Com certeza aconteceu Inclusive, ela fala aí de comportamentos inaceitáveis, né Comportamentos da Mariana Ou será do ex-marido dela Babado, hein, gente Muito babado Deixe aqui embaixo o seu comentário O like é importante E compartilha Tchau